E aí gente, tudo bem? Agora que a gente já falou dos hotéis do Complexo Disney e do Complexo Universal a gente vai falar dos hotéis que tem disponíveis no Complexo do Sea World Na verdade, na verdade, o Sea World não possui nenhum hotel controlado pelo Grupo Sea World mas tem alguns hotéis parceiros do Grupo que ficam localizados bem pertinho do parque e que oferecem vários benefícios para quem for se hospedar lá e for visitar os parques do Grupo Sea World tanto o Sea World propriamente dito, quanto o Parque Temático Aquática, quanto o Discovery Cove Eles na verdade se dividem em duas categorias os que o Sea World chama como hotéis oficiais que oferecem mais benefícios e os hotéis parceiros que oferecem menos benefícios Como nenhum desses hotéis são hotéis temáticos nem nada são apenas hotéis de grandes redes que tem parceria com o Sea World eu não vou ficar me estendendo muito sobre cada um desses hotéis vou dar só alguma pincelada geral no que você pode encontrar em cada um deles e sobre os benefícios eu vou falar no vídeo da semana que vem onde vou falar na verdade sobre os benefícios de cada um dos complexos Sea World, Disney e Universal para a gente comparar qual é o melhor custo-benefício para você que quer se hospedar em algum deles falando então sobre os chamados hotéis oficiais que oferecem vários benefícios para quem for visitar o Sea World e os outros parques todos eles se montam pertinho dos parques que é possível você ir andando até lá mas também oferecem ônibus como meio de transporte o primeiro deles é o chamado Renaissance Orlando at Sea World ele possui quartos que acomodam até seis pessoas variando de quartos padrão até suítes presidenciais com dois quartos os quartos possuem aquelas amenidades padrão que todo hotel lá de Orlando normalmente oferece que são cafeteira, mini refrigerador, ferro e tábua de passar roupas cofre no quarto, televisão, telefone, internet, wi-fi e secador de cabelo nos banheiros esse hotel possui uma área de piscina com playground infantil molhado e tocoáguas, spa e academia ele também possui assessoria especial para casamentos e conferências ele conta também com dois restaurantes, três lanchonetes e um bar o próximo hotel é o Hilton Brand Vacations at Sea World as acomodações desse hotel são do tipo estúdio aonde além das habilidades padrão você conta com uma pequena cozinha ou suítes de um, dois ou três quartos com cozinha completamente equipada e sala de jantar e sala de estar separados do quarto ele conta com três piscinas aquecidas duas piscinas infantis e cinco piscinas de hidromassagem além de cinema, playgrounds e salão de jogos para alimentação ele possui uma lanchonete e um restaurante table service agora falando do Fairfield Inn & Suites Orlando At Sea World esse hotel possui quartos do tipo padrão do tipo kitnet que é como se fosse um estúdio ou suíte e eles acomodam de uma a cinco pessoas dependendo da configuração de cada acomodação ele tem piscinas, jacuzzis, playgrounds infantis, salão de jogos, academia, quadro de tênis e acomodações para reuniões de negócios na parte de alimentação, o café da manhã é incluso na diária consistindo de um pequeno buffet e ele também possui um restaurante à la carte na área da piscina o Hilton Garden Inn Orlando At Sea World é um hotel que possui acomodações do tipo quarto padrão ou suítes que na verdade nesse caso nada mais são do que uns quartos um pouco maiores e todos eles possuem micromodas além das outras amenidades padrão o hotel tem piscina, academia e um business center e os dois restaurantes de lá funcionam apenas para café da manhã e jantar e ele ainda possui dois outros lounges o hotel Holiday Inn Express & Suites Orlando At Sea World é um hotel onde todos os quartos na verdade são suítes como se fosse um quarto e sala e possui também micromodas além das outras amenidades padrão ele possui uma piscina principal e uma infantil academia e business service oferece café da manhã grátis para os hóspedes no estilo buffet livre agora a gente vai falar do Spring Hill Suites Orlando At Sea World ele possui quartos do tipo padrão quartos do tipo kitnet ou estúdio né ou também algumas suítes que acomodam duas, três ou cinco pessoas dependendo da configuração de cada quarto ele tem piscinas, jacuzzi, playgrounds infantis salão de jogos, academia, quadras de tênis, campos de golfe e também acomodações para quem vai a negócios na parte de alimentação, café da manhã é incluso também é um pequeno buffet e ele possui também um restaurante próximo à área da piscina o próximo hotel é o chamado Town Place Suites Orlando At Sea World ele possui acomodações ou do tipo estúdio com as amenidades padrão mais micro-ondas ou suítes familiares que contam com cozinha completa na parte de lazer ele tem piscina, academia e business center na parte de alimentação, assim como o hotel anterior o café da manhã é incluso na diária é um pequeno buffet e ele também tem um restaurante próximo à área da piscina tem também por ali o chamado Hampton Inn Suites Orlando At Sea World todos os quartos desse hotel são do tipo padrão ou do tipo suíte mas o que muda nesse caso é apenas o espaço disponível porque as amenidades são as mesmas nos dois casos que são as amenidades padrão mais o micro-ondas ele tem para lazer piscina, academia e business center também conta com café da manhã incluído na diária mas dessa vez tem uma opção diferenciada que é o chamado café da manhã to go aonde você simplesmente passa, pega um kitzinho de café da manhã e já pode ir embora comendo mas essa opção está disponível apenas nos dias de semana ou seja, de segunda a sexta agora a gente vai falar do chamado Stay Bridge Suites Orlando At Sea World as acomodações são do tipo estúdio ou suítes com um ou dois quartos e todas as acomodações desse hotel possuem cozinha completa ele tem piscina, tem business center e tem uma pequena academia mas também tem a opção de visitação a uma academia conveniada ao hotel que fica ali na proximidade ele oferece café da manhã gratuito e o restaurante também oferta jantar em algumas noites selecionadas o penúltimo hotel da área de Sea World é o chamado Residence in Orlando At Sea World ele tem quartos do tipo padrão ou suítes com cozinha completa que acomodam até oito pessoas então dá para acomodar grupos grandes ele possui academia, quadro de basquete e vôlei campo de golfe, business service, piscinas para adultos e para crianças jacuzzi, salão de jogos, clube infantil e também um spa o café da manhã desse hotel também é incluso na diária mas ele não tem outras opções de alimentação para finalizar, o último hotel oficial lá do Sea World é o chamado Double Tree by Hilton Orlando At Sea World ele tem acomodações do tipo quarto ou suítes de dois quartos mas todas tem apenas as amenidades padrão de todos os outros hotéis ou seja, não contam com micro-ondas, tá gente? ele possui academia, duas piscinas, fogueiras, salão de jogos clube infantil e também campo de mini-golfe ele tem dois bares, tem uma lanchonete e também tem um restaurante aí gente, além dos hotéis oficiais, como eu falei tem os hotéis que são parceiros do Sea World eu não vou ficar falando sobre cada um deles aqui porque os benefícios que eles oferecem não são muito grandes então certamente não vai ser o diferencial para vocês decidirem se hospedar nesses hotéis então eu só vou citar quais são eles para o caso de você já querer se hospedar nesse hotel você poder usufruir dos benefícios que eles oferecem para quem vai visitar o Sea World por serem parceiros mas não vale a pena eu ficar me estendendo muito aqui neles porque como eu falei, não são tantos benefícios assim para você simplesmente querer se hospedar no hotel para aproveitar esses benefícios então, sem mais delongas, os hotéis parceiros do Sea World lá em Orlando são o Hilton Orlando o La Quinta Inn & Suites Orlando o Courtyard by Marriott Orlando o Courtyard Orlando South John Young Parkway e o Blue Heron Beach Resort pessoal, então essas foram as opções de hotéis que ficam lá no Complexo Seal Mode que oferecem vários benefícios para os seus hóspedes que forem visitar os parques temáticos desse grupo como eu falei, a gente vai falar sobre os benefícios no vídeo da semana que vem então continuem ligadinhos aqui no canal se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre os hotéis por favor, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder muito obrigada por acompanharem aqui o canal por assistirem esse vídeo até o final espero vocês na semana que vem para a gente continuar com essa temática de hospedagens lá em Orlando e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto